E tamo de volta com o mais Total War Faraó. Vamos continuar com a nossa campanha com o nosso rei Supiluluma. Supiluluma, eu não sei falar o nome desse cara até agora, eu fico errando. Great King of Hati. Great King of Hati. Righteous King of Hati. Righteous King of Hati. King of Hati. King of Hati. My people come first. Great King of Hati. Ele não fala o nome dele, King Supiluluma. Bom, vamos continuar aqui de onde a gente parou. Em off, eu tava consertando umas paradas, fazendo uns prédios aqui, dando uns upgrade, recrutando umas unidades, só coisas bestas. Por exemplo, esse exército aqui eu recrutei mais gente do pool dos vassalos, né? Eu recrutei das unidades vassalas, então não tem mais unidades vassalas pra recrutar. Eu aumentei o tamanho dos exércitos pra nos defender das invasões do povo surfista, né? Que tá vindo aqui, ó. Vamos já multar essa batalha aqui. É... Dessa cidade aqui. Eu acho que a gente tem condições de se defender facilmente dessa invasão aqui. Nós temos arqueiros bons, zagalheiros. Eu acho que a gente tem condições. Vamos dar aquele save maroto. E vamos se defender do ataque. Vai ser difícil, mas a gente consegue. Voltei do futuro pra avisar que não deu. Por um motivo muito simples. Essas unidades de escaramuçadores são muito pesadas pra gente usar. E eles têm pouca munição. Embora eles causem muito dano nas armaduras inimigas. Os fundeiros destroçaram nossas unidades antes de nós chegarmos próximo. Então eu me recuso ao ataque aqui. E eu prefiro ficar aqui esperando um tempo. Enquanto nossos exércitos... Ou aliados... Se aproximam do inimigo pra nos ajudar. Se isso acontecer, teremos uma chance. Senão a gente vai apanhar. Eu vou passar o turno e vamos ver o que que... Vamos ver o que que dá aqui. Eu vou levar um, dois, três turnos pra chegar aqui. Eu acho que eu sobrevivo a... Três turnos de cerco aqui. Vamos lá. Ouro por pedra é uma boa. Madeira por pedra é uma boa. Ah, eles nos atacaram. E não temos escolha, tá? Vai ter que ser dentro do povoado. Eu acho que dentro do povoado a nossa chance de ganhar é maior. Vamos lá. E vamos lá. Melhorei aqui. Fiz aqui a formação do melhor jeito que eu pude. Eu fiz essa luta uma vez e eu fiz cagada aqui desse lado aqui. Eu pensei que fosse uma parede no meio dessas árvores aqui e que os caras iam passar por aqui, ó. Mas não. Eu dei mole. Eles vão vir direto pra cá. Enquanto a gente mete flechada neles aqui. Vamos ficar no high ground aqui. Que talvez seja o melhor lugar pra acertar nossos inimigos aqui. Enquanto a gente se defende aqui. Não temos escolha, galera. Vamos ter que ficar defendendo flechada aqui. Pedrada, seja lá o que for. Igual aqui. Não adianta. Os lanceiros luvitas vão ter que aguentar essas pedradas aqui. Dos caras ali. Até acabar a munição dos caras. Mas que a gente não tem condições de se defender sem tomar pedrada aqui. E aqui eu vou tacar lança nos malucos. Vão ficar bem pequeno aqui na formação. E conforme... Olha isso aqui, mano. A vida dos luvitas vai descendo. Não tem o que fazer. A munição vai acabar e a gente vai sobrevivendo. Enquanto esses caras aqui... Vem pra cá. Esses caras do machado aqui vão dar um charge pesado. Mas a gente consegue matar eles, eu acho. Vão mirar. Vão mirar. Mira bem. Pronto. Tá morrendo bastante aqui. A gente conseguiu atrapalhar o charge deles. Entra aqui. Boa. Conseguimos atrapalhar aqui. Agora mira no general inimigo aqui. Beleza, tá funcionando. Tecnicamente. Esse cara vai vir pra onde, hein? Hein, 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 hein? Vamos atrapalhar esse cara aqui. Vamos vir aqui. Vamos continuar metendo lança no general inimigo aqui. Que é a única maneira de matá-lo rápido. É a única maneira de matar o cara rápido. Vamos fechar eles aqui. Enquanto esses caras aqui continuam atacando lança no general inimigo aqui. Tá morrendo. A velocidade que ele vai morrer eu já não sei. O nosso general é outro problema. Como ele vai viver? Vamos mirar aqui nos caras de Copeste aqui desse lado. Tá dando certo. Boa. Fizemos o general inimigo recuar. Junto dos caras aqui. Vamos ver se a gente consegue. Acho que o general inimigo não volta mais. Provavelmente. Ele não volta mais. Beleza. Conseguiu matar ele. Perfeito. Não volta mais não. Já era. Esse cara já era, mano. General inimigo já era. Acho que eu vou pegar o meu general e vir pra cá. Aqui já era. Ganhamos. Mata esses caras aqui. Segura o máximo que der. Vamos entrar cá. Aqui é nosso. Ganhamos aqui. A gente tem que pegar esses caras aqui e impedir eles de correr da gente. Aqueles ali vão continuar atacando pedra. Não adianta. Eu acho que dá pra matar um bocadinho aqui. Enquanto esses caras estão correndo aqui. Vem pra cá você e você. Vem pra cá. Você e você e você. Passam uma formação aqui. Enquanto você. Vem pra cá pro lado. É o jeito. A munição tá acabando ali. Mas a gente tem que sair do range. Aqui acabou a nossa munição também. Botamos os copete pra correr aqui. Não tem mais copete do outro lado, galera. Não tem mais inimigo de copete pra enfrentar nós. Vamos ver aqui. A gente tá tendo o mesmo problema dos dois lados. Os pundeiros atirando na gente. É um problema, né? Definitivamente. Bloquei as pedradas aqui. Bloquei os caras aqui. Onde é que? Bloquei esses merdas aqui, cara. Maluco? Tá voltando aqui. Bloquei aqui. Bloquei aqui. Vai voltar de novo. Esses assaltantes que mais chato são perigosos demais, cara. Vamos atacar aqui. Esses assaltantes que mais chato são perigosos demais, cara. Vamos lá. Esses caras atiraram vida da gente. Os caras de Copete estão vindo aqui. Os caras de Copete estão muito loucos aqui. Vem pra cá. Eu vou vir pra cá com o meu general. Meu general pode morrer aqui. Mas não tem problema, não. Vou vir aqui com o meu espadachinho aqui. Desse lado aqui eu não sei o que fazer. Todo homem por ele mesmo. Vou vir desse lado aqui. Ganhamos aqui. Spires. Boa. Seguramos aqui o chato do maluco de Copete, minha irmã. Essas mini batalhas que a gente faz são sempre as mais legais. Acabou a munição dos caras ali. Já era pra eles. Para a glória. Pô, Spires. Encontra o nome dele. Snakers, você vai ganhar o ganho. Ataca aqui pelas costas o inimigo. Aqui a vitória não vai ser fácil. Vai ser pesada. Eles estão cansados. A gente está menos cansado que eles. Mas vai ser difícil. Aqui não vai ser fácil quebrar os caras e mandar eles embora, não. Desse lado aqui parece que vai ser difícil. Parece que se o nosso general não sair aqui a gente vai apontar. A gente vai apanhar. Vamos pra cá. Move. Olha os fundeiros aqui. Swords. Aí é foda, né? Juntando um aliado no outro aqui fica fácil pra vocês, né? Throw now. Pronto. Joga umas lanças aqui até cair, até quebrar. We need more. Eu acho que aqui acabou, né? Eu acho que aqui acabou, né? Spires. For Hati. Soldiers of Hati. Spires. Acho que aqui acabou. Acho que tem muita gente aqui pra pouco inimigo, né? Vamos pra mim pra cá. Cercaram a gente ali, mas dá pra atacar aqui. Vamos atacar esses egeios de armadura aqui. Vamos pra cima. Pronto. Demos um dano bom aqui nos caras. Correr eles não vão. Mas deu pra acertar um cacete aqui. A vantagem é claramente nossa. Só que tem um problema. Problema são a quantidade de inimigos nesse canto. Se a gente ganhar aqui, acabou. Beleza, ganhamos aqui. Eu acho que eles não voltam mais, não. Acabou. Aqui desse lado agora é botar esse maluco pra correr que a gente ganha. Maluco, tá todo mundo surto. É lama pra tudo quanto é lá. Ataca aqui. Nada de postura de defesa. Sai na porrada aqui. Tem um lanceiro nosso indo embora. Não vai embora, não. Maluco, a gente tem que botar esses caras pra ir embora aqui. Boa, botão pra correr. Alguém aqui. Vamos atacar pelas costas aqui os inimigos. Caramba, eu acredito. Pronto, aqui já era. Ganhamos. Ah, nojento. Envasou. Caramba. Vitória acirrada. Foi bom. Ae, eu vou tomar tudo deles. Comida e bronze. Eu acho que eu consegui tirar alguém do cargo com a minha jogada aqui, política. Vamos colocar um aliado nosso, né? Pronto. Você será legislador. Não dá pra colocar outro aliado, né? Mas, eventualmente, a gente vai poder. Aplicar descontos? Como assim? Ué. Isso aqui é novo, né? Eu... A minha ameaça funcionou. O desfalcado, o cara fracassou. Se ferrou. Ahn... Deixa eu ver. Eu tô quase ocupando toda a corte com o que eu tenho de melhor aqui. Com os meus personagens. Ahn... Deixa eu ver. Não vale a pena lutar agora, né? O Shenzong Ho tá rolando. Os nossos aliados estão se movendo contra os inimigos aqui. Caramba! Vários... Full stacks aqui. Eu acho que a gente dá conta de se defender aqui. Com quase certeza. Ahn... Deixa eu continuar o caminho que eu tava trilhando aqui. É o caminho de... Samurai. Deixa eu continuar esse caminho pra cá, pra baixo. Provavelmente eu vou precisar... me recuperar aqui nas minhas cidades porque o Replenish é baixo, né? A Blade of Hathi. Esse cara aqui fica zanzando pelo território. Isso me irrita numa profundidade. Vocês não estão ligados, ó. Vou passar aqui primeiro. Vou pegar esse bônus. Vou pegar o bônus aqui de... De... Como é que é o nome? Manutenção. Ó, pronto. Peguei o cara aqui. Eu vou te romper! Correu de novo. Safado. É sempre assim, mano. Isso me irrita pra caramba. Olha isso. Dá pra matar ele? Pronto. Acabou pra você, trouxa. Vitória incontestável. Esses caras sempre surgem no norte do mapa. Eu já tentei o máximo, é... defender desses caras. E eles sempre vêm do norte aqui. Não tem o que fazer. Minha legitimidade vai subir por causa desses caras aqui que ficam enchendo meu saco. Ahn... Vamos vir aqui. Eu não vou deixar meu reino se tornou-se em algum dia. Eu posso atacar o Bai agora ou eu posso vir aqui pra cima. Pra essa região aqui. Eu acho que é a mais interessante de se conquistar primeiro que essa daqui. Ahn... Deixa eu ficar aqui um pouco na frente. Eu vou utilizar o modo de descansar com o personagem. Pra encher mais a vida dos personagens aqui. Eu vou inspirar as tropas. Pronto. Próximo turno eu já vou estar topado. Vou estar com a vida ultra cheia. E é o seguinte. Será que vale a pena fazer um exército dourado? Substituir todos os mais cadeiros por unidades douradas? Recrutar mais assaltantes reais em tita? Eu acho que é melhor. Vamos lá. Eu vou viver e morrer com você. Vem, meu amigo. É hora. Mas eu acho que tá bom. Eu não vou mais usar aquele escaramuçador porque os assaltantes reais também jogam lança. Também são escaramuçadores. Aqui eu acho que eu não vou me curar nada, né? É um problema isso aqui. Vamos lá. Pega bônus de construção aqui nos lugares. Aqui o que eu faço, hein? O que eu faço, galera? Essa cidade tem pouco Replenish. Tem pouquíssimo Replenish essa cidade aqui. Acho que eu posso vazar daqui. Nós temos que ser desigualditos. Ah lá. Ah, esse cara aqui pode cobradíssimo. Esse cara aqui tem umas paradas boas. Join the garrison. Vou vir pra essa região aqui. Esse cara é o maluco que vigia as cidades, né? Deixa eu ver. Mandar embora. Eu não vou. Esse é o maluco que tem que descer, né? Ou ele tem que subir. Agora eu tô em dúvida. Ele vai pra cá ou pra lá? Acho que esse é o cara que visita os... Esse é o cara que eu tava mandando pra cima, né? Vamos continuar aqui. Esse é justamente o cara que eu tava mandando pra cá pra defender essa região aqui. Esse cara tomou uma surra bem dada, mano. Ele tá todo quebrado. Nossa guarnição trucidou, maluco. Pena que a gente tá com menos vida agora. Ele com 11 soldados consegue ganhar da gente. Por um motivo muito simples, tá? Ele recupera a munição que ele gastou na batalha e ele mata a gente na próxima batalha com o dano que faltou nessa anterior. Esse é o único problema desses exércitos inimigos invasores. Os caras pegam a gente na batalha seguinte com uma babaquice que não tinha antes. Eu tô pesquisando o que aqui? Mais bronze ao se aliar com facções hititas eu acho que isso é bom, né? O laço entre irmãos. É perfeito. Acho que não tem mais o que fazer. Permuta inspirada com esse maluco nome estranho. Ele quer madeira. Eu tenho tanta pedra que eu não sei o que fazer. Eu tenho desconto na corte. Aplica. Aplica. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Construções. Vamos ver. Aqui a única coisa que seja boa fazer é tropa, né? Centro de recrutamento. Aqui em Carquemim, a mesma coisa. quartel de infantaria. Espera, falta fazer coisa aqui? Ah tá, tem coisa pra fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Influência. GG. Ratuxa. Vamos lá. Pronto. Influência alta pras regiões adjacentes. Meu amigo, vou te falar. Manter os lugares sem problema não é fácil. Eu tô quase pegando 300 de legitimidade. Com 279 tá subindo a legitimidade. Kuruta tá com bastante. Vamos lá. Chegou mais um clã. Teresh. Aí é complicado, né? Agora todo mundo vai ter que brigar com esse novo clã Teresh que apareceu. Esses Frígios aqui nem tanto, mas... O quê? Os Frígios declararam guerra contra mim? Eu vou unirar essa terra. Como assim, cara? Por que que os Frígios declararam guerra contra a gente? Hã? O nosso vassalo se separa? Ué? Eu luto por meus irmãos. Por que que o nosso vassalo fez isso? Hein? Nossa. Vamos ter que tomar toda a região do vassalo agora? Isso não tem nada a fear. Tá bom. Caramba, cara. Nosso vassalo enriqueceu, galera. Eu toquei fortemente por isso. Nosso vassalo ficou loucão. Vamos ter que tomar toda a região do vassalo agora. Vamos ter que acabar com nossos vassalos agora? Que tristeza. Vamos acabar com eles no próximo turno. O que é isso, cara? História vai me lembrar. Por que fazer isso? Vamos vir aqui. Estão prontos. Olha isso. Ah, são frígios, né? Tem esse problema. Os frígios são meio instáveis. Eu vou juntar um exército no outro e vou começar de baixo pra cima. Não vou começar a conquista torta pelo lado, não. Vou começar daqui, de Lagânia, depois da Dastana. Aí eu vou subindo. deixa eu ver se dá pra recrutar alguém aqui. Eu preciso de bons vassalos. Tier 2, Tier 3, acho que a melhor coisa que eu posso fazer é recrutar unidades Tier 3, né? Eu vou recrutar uns caras desse aqui. Caramba, cara. Que tristeza. Daqui a pouco o Kurunta se revolta também e vai embora, né? Vou tentar manter os cara os cara amigo da gente aqui. Eu tô ganhando mais bronze do que antes, mas como o cara saiu da... Como o cara vazou da... da corte, a gente se ferrou. Vamos ver aqui. Conexões. Posso trollar uns caras, mas não sei se vale a pena. Será que eu posso roubar a legitimidade do Kurunta? Deixa eu ver. Desacreditar, chantagear, desfalcar. Vamos desacreditar o Kurunta? Pronto. Pronto. Vamos desacreditar o Kurunta pra roubar a legitimidade dele pra ele não chegar no nosso nível de legitimidade, né? Comida aqui. Tô gastando uma baita de uma... uma alimentação aqui com esses exércitos aqui. Damasco. Movimentar os exércitos. Aqui tem um carinha aqui. Vamos vir aqui. Esses caras são uns figios que... Ah! March! Mantenha eles tremble! Não, esses são invasores casca. Eu pensei que eles tivessem sido os frídeos que se revoltaram. Meu irmão, que violência! vão me lembrar vão me lembrar vão me lembrar. Faça marcha em preparações. Renda por pilhar. Emboscada. É sempre assim, né? Aê! Diminuiu o upkeep. Vamos pegar mais moral aqui. Pronto. Depois vamos vir direto pra essa direção aqui, né? Tomar a região aqui dos caras aqui. Personagem que não tem item equipado. Capataz dedicado. Não tem uma espada. machado pesado. Perfeito. Pronto. Agora esse cara tem itens bons. Antes não tinha item decente. Cadê o Supilulumar? Já dá pra atacar Cades, né? Que é essa região aqui. Be prepared, men. Vamos lá. Deixar contra eles. Tadinho, vai ter a menor chance. Tadinho, velho. Não tem a menor chance contra a gente. Se fodeu. Vamos lá. Vamos lá. Termina de exterminar esse cara aqui. Eu tô com um bônus. Olha isso. Inspirar as tropas. Ó. Toma. Tome. Vamos pegar replenish ou pega... Vamos pegar replenish pra ficar meio que tentar deixar a vida cheia, né? Não vou conseguir atacar Cades agora. Que é a capital. E que tem uma baita guarnição. Caramba! A guarnição de Cades é insana. Vamos devastar isso aqui. E vamos vir pra cá. Isso não é uma opção. Eu queria ter atacado Cades no mesmo turno que eu iniciei a guerra, mas deixa pra lá. Aqui em Ratuxa? Acho que eu vou melhorar aqui. Pronto. Deixa eu ver o que que eu posso fazer. Vai levar um turno só. Não tem muita coisa pra fazer. Eu vou tomar um povoado daqui a pouco. Vai completar ali a parada de povoados. deixa eu ver o que eu posso fazer politicamente aqui. Eu vou pegar isso aqui que é o bônus de XP que eu ganho muito XP por vários turnos. É a única coisa que eu posso fazer que é interessante. Por que que o maluco desistiu de ser candidato? Por que que o maluco me atacou esse frígio aqui? Vamos cair na porrada. Vamos lá. Satipa, olha só. mais invasores. Algum alvo foi perdido nos esforços de guerra aqui. Olha isso. Os caras aparecem no nosso território aqui. Nosso valor de reposição tá muito baixo pra se recuperar aqui nessa cidade aqui. Olha isso, cara. Não, tá de sacanagem que eu vou matar esse cara aqui. Não, tá de sacanagem, né? Tipo, beleza. Tá me trolando horrores aqui. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Nosso aliado já tá atacando a capital ali. Quer dizer, uma da cidade, Eu vou atacar essa cidade aqui o máximo que eu conseguir. Quando eles vierem pro lado, eu ataco junto com eles pra não perder vida. aqui, vamos pegar esse maluco aqui na porrada, porque ele veio atacar a gente. Se ferrou, né, trouxa? eu não tenho que lutar com Já já a gente vai tá terminando, galera. A gente vai tá terminando a campanha, porque eu vou tá fechando os pontos pra zerar. Eu tô com 88 de 100. Olha que engraçado, Ansira não é mais nossa. Então o norte de Hachi não é mais nosso. Eu vou ter que reconquistar todo norte de Hachi porque o jogo decidiu que o meu vassalo despirocou da cabeça. Vamos ver. Biblos não dá pra vassalar ninguém que não é Itita. Eu quero que esses caras matem esses inimigos aqui. Vamos vir aqui. Mata aqui. Pronto. Foda, né, complicada. Vamos voltar aqui. Ah, deixa eu fazer um negócio com esses frigios aqui. Por terem me traído. Vou meter um espião no território de vocês. Pronto. Pra poder enxergar o território de vocês. Perfeito. Agora eu enxergo todo o território da frigia. Olha aqui. Quebra tudo. Vem nessa direção aqui. Que eu tomar uma cidade eu vou tomar outra. Não tem essa. Aqui eu já não sei o que fazer muito bem. Os caras estão meio que se trombando ali. Vamos vir pra cá. Cadê o cara que estava descendo? Desceu. Vamos vir aqui. Pega o bônus aqui. Estamos quase chegando no nosso inimigo ali. Esse cara aqui não consegue lutar. Ele vai apanhar. Esse aqui vem aqui. Será que esse cara vai vir pra cima da gente? Vamos vir aqui. Vamos ficar aqui um do lado do outro. Se ele vier pra cima ele morre. Os dois vão matar ele vamos ver não tem mais nenhum outro grupo aqui que eu precise me preocupar. Eu posso até recrutar uns caras aqui. Deixa eu ver. Eu vou recrutar unidades mais úteis. O fundeiro já deu. Vamos embora. Dois arqueiros aqui. E vamos ver. Olha lá. Ação da corte. intrigas. Vamos pegar um bônus aqui. Vamos tramar contra esse cara aqui. Vamos chantagear esse cara aqui. A gente vai ganhar bônus para um caramba. E acho que construções pronto. Faz isso aqui. Eu vou gastar as construções meio que do jeito correto aqui. Que é só dando upgrade nas coisas que a gente vai de fato usar. Incenso. Pronto. Menos custo para entreposto. Vamos passar de novo. Que chato o maluco ter se revoltado contra mim. Eu devia ter destruído eles desde o começo. Eles querem pedra em troca de comida. não melhor não. O cara quer paz comigo. Não. Alá emboscada funcionou. Morreu. Esse cara adora essa animação com a espada. Beleza. Conseguimos quebrar os caras na porrada aqui. em todos os aspectos recusar não vou fazer acordo com Kurunta. Vou prejudicar o maluco. Vamos vir aqui. Vamos fazer um cerco aqui nessa cidadezinha. Dá para ganhar. Deixa eu manter o cerco aqui. Junta um já escrito no outro aqui. Um army army no outro e a gente consegue tomar essa cidade aqui. Pronto. Vamos perder carruagem? Não tem problema. Carruagem é uma encheção de saco para manter vivo. A gente só recruta alguma nova depois. Mais poderosa e é isso aí. Beleza. Acabamos com os caras aqui. Esfoliar e ocupar, mano. Ou só ocupar? Vamos só ocupar, vai. Para quem esfoliar se eu posso só ocupar uma terra 91. Um GG. A gente vai rapidinho tomar essa região aqui de volta. Os caras não vão conseguir manter essa região longe da gente. Nós vamos atropelar esses inimigos aqui. Eu até posso tentar recrutar carruagem, mas eu vou recrutar esses frigios aqui. É melhor recrutar eles. Upa de nível meu nobre. Vem pra cá. Aqui tem uns prédios bons. Ah, unifiquei a região aqui, que já era minha, by the way. Deixa eu ver. Mais recurso, menos madeira, não. Diminui a manutenção das unidades. Aqui em Ancyra, perfeito. Deixa eu ver. Eu derrotei o cara aqui na porrada. Porradaria secreta aqui. vim direto pra cá pra tomar andrapa. Eu acho que dá pra ruxar aqui antes do inimigo se aproximar. Aos poucos eu vou fechando meu inimigo aqui. E rapaz, agora que eu tô vendo, né, o meu inimigo tá todo prejudicado porque ele tá ficando pequeno ali. E eu vou acabar com os caras. Aqui você está. tentei pegar item só veio machado cara. Vamos lá, ação na corte. Desacreditar, eu vou desencorajar o cara aqui. Pronto, só vou pegar o bônus de sentença no próximo turno. Com Kurunta, eu quero ficar amigo dele. Pronto. Mesmo eu prejudicando o Kurunta, eu quero ficar amigo dele pra ele não perder a vassalagem comigo, né? Senão ele vai embora. Eu vou precisar de unidades em Damasco, então dá upgrade aqui. Termina o instante, pronto. Construção em Halab. Melhor aqui. Tem sempre uns carinha que pode usar item, né? Vou colocar machado nesses caras aqui. Pronto. Incenso, caramba, sempre tem item, cara. Deixa eu ver, general. O cara não atacou a gente, galera. Olha que trouxa. Ele tá no modo fuga aqui. Morreu. eu vou perder carruagem ainda, cara. É impressionante. Eu ainda vou perder carruagem com esse povo do mar aqui. Me dá o bronze de vocês aí, todinho. Eu perdi a carruagem aqui, cara. Caramba, que escroto. Vamos pegar isso aqui, que dá mais replenish. Vamos ficar no modo de defesa aqui. E eu coloco. esta carta em modo de defesa. Vamos voltar pra cá pra cima. Talvez venha um clã novo aqui. Talvez venham os caras sabotarem a gente aqui. Mas até lá a gente já tá bem. Nossos aliados já estão matando os inimigos mais fortes aqui. Eu terminei a missão de tomar os povoados todos aqui já. Meu inimigo não me atacou. Isso é interessante. Vai dar pra fazer um baita de um cerco bom aqui. Eu recrutando as torres de cerco aqui. No próximo turno eu vou subir com elas aqui e não vou mais perder vida. Acho que vale a pena esperar uns três turnos. Talvez eu nem precise lutar o cerco se eu tiver as cores. lá. Tô quase lá. Tô com quase 300 de legitimidade. Expansão 2.000 de ouro e pedra maluco. Tamo muito rico. Tamo muito rico, cara. O clã nunca foi destruído pelos aliados. Vamos vir aqui. Não adianta atacar nossos aliados não virão conosco. E atacar agora vai dar numa derrota talvez acirrada, né? Desacreditar não vamos deixar ele desacreditar o cara. Na real. Dá uma sentença. Vamos lá. Isso é interessante pra ganhar bônus. Dois filhos. Um comerciante e um estrangeiro brigam por causa de uma disputa de terra. E como resultado ambos sucumbiram aos ferimentos. Seus filhos mais velhos agora se apresentam pedindo acúrdica. Isso aqui a gente já fez. Dar a terra ao Luvita ou eu vou dar a terra ao Luvita vai. Toma aí Luvita. Pra gente ganhar o bônus com Luvitas né. Seria um bônus interessante esse ter. Eu vou ajudar o Kurunta depois. Só pra gente poder ter um bônus aqui na parada política. Ancira. Madeira é bom. Madeira é bem útil né. Vamos melhorar aqui. Pra pegar influência. Por algum motivo tem lugares que a influência continua baixa pra sempre né. A influência vai sempre continuar baixa nesses lugares. Eu fico me perguntando isso. Nunca aumenta a influência. Vamos fazer um cerco aqui. E este cara aqui. Vamos vir aqui. pronto. Aqui foi feito o cerco. Este cara vem pra cá. Eu não sei se dá pra atacar. Vamos ver. Dá pra atacar. Perfeito. Eu vou perder. Não vou perder carruagem. Maravilha. Beleza. Mais uma cidade do inimigo conquistada. Do maldito Luvita. Luvita não né. Frigio que resolveu nos atacar. Trouxa. Devia ter ficado amigo nosso. Por que resolveu nos atacar. Pronto. Está melhorando aqui. 91. Pegamos todas as terras natais e titas. Falta tomar o norte de Hatch inteira. E a gente vai tomar o norte de Hatch todo. E vai acabar com esses caras aqui. Mano palhaçada. Isso não nada. Esse cara estava de boaça do nosso lado. Eu prefiro não ser mais seu vassalo. Vai apanhar agora trouxa. eu estou com 300 de legitimidade. Vamos lá. Anexação forçada. Reunir recursos. Anexação forçada. Vamos lá. Competência. Vamos lá. Pronto. Anexação forçada. GG. Qual região aqui? Cades não. Tem que ser em tita. Vamos vir aqui. Kurunta. Não dá para anexar forçadamente. Tem que ter até duas eras. Esse cara é meu. Pronto. Já anexo esse cara para mim. GG. Anexei o cara ali forçadamente já. A região dele é minha agora. A região de cadê? Sarisha. Pronto. Já recuperei aqui. Recuperei a produção de ouro da região aqui. Deixa eu desfazer esses prédios aqui de não sei o que lá. vamos fazer produção. Vou fazer influência aqui. Vou desfazer esse prédio aqui de madeira. Beleza. Esses caras agora podem me ajudar bastante. Não tem nenhum inimigo para atacar ainda. A gente ainda está subindo. o Kuruta tem 13 reinos, né? Vai ser difícil pegar o Kuruta como uma espécie de vassalo de novo. Quer dizer, uma espécie de vassalo. Vai ser difícil pegar o Kuruta como uma espécie de anexação, né? Não vai dar para anexar todos os reinos dele. Vamos lá. Mudo o deus aqui. Mudo deus aqui. Essa província aqui não tinha meu deus, vamos vir pelo mar aqui com esse exército aqui enquanto este senhor exército aqui defende esta região aqui. Manutenção aqui enquanto eu defendo essa região aqui com esse exército aqui. Pronto. Esses caras aqui vão vir para cá para me ajudar aqui em Sumuri Cades para tomar a cidade. Vamos lá. deixa terminar mais uma. Vai morrer alguém? Não vai morrer ninguém. Vitória Cadmena. Ou a gente devia esperar mais um turno? Acho que Vitória Cadmena vale a pena. Não vale galera? Vamos lá. Uma Vitória Cadmena vale a pena. A gente se recupera agora. gente se cura. Nossa morreu bastante inimigo. Quer dizer, matamos bastante inimigo. A gente vai se curar agora e vai recuperar isso aqui. Espoliar e ocupar acho que vale a pena. Vamos lá. Perfeito. Ó, o deus Iano. Que é o deus que eu tenho que descobrir com o Iriçu. vamos pegar isso aqui. Ih, não adianta. Ficamos sem pedra. Tudo bem. It's alright, it's alright. A Cádiz é uma região que gera bronze, né? Ok, tá tudo bem. A gente se cura aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. 91. A gente vai acabar pegando isso aqui. Eu já sou o maior dos reis. Eu preciso de 320. Caramba, tô quase lá. A gente tá quase terminando isso aqui, galera. Quando a gente tomar toda a Cádiz, a gente vai ter tomado um objetivo e vai depois ter pego o objetivo de 300 de legitimidade e vai ter finalizado os objetivos finais. Vamos tomar essa região aqui. Derrota valorosa? Tá de brincadeira comigo, né? Derrota valorosa? Você tá louco. Isso é uma derrota valorosa. Vamos salvar e vamos invadir esse lugar aqui do jeito mais correto possível. Vamos lá. E vamos lá. Vou meter pedrada nesses caras aqui. O máximo que eu puder. Aqui embaixo eu consegui fazer um... Caramba, que chato. Eu pensei que os caras não fossem me atacar aqui. Bom, vamos vir aqui. Vou ter que invadir esse lugar com cuidado galera. Não vai ser fácil. O general eu já não sei o que eu vou fazer. Deixa eu vir pra cá. Pronto. Enquanto eu meto pedrada nos caras aqui. Perfuração é bom, né? Que mata os caras com armadura. É uma vantagem que as pedrinhas têm. Os arqueiros não vocês teriam essa vantagem. Ah lá, mano, os caras tudo de costa tomando pedrada. Poderia ser mais forte, né? Esses fundeiros aqui. Vamos tacar pedra aqui nesses caras aqui. Tá morrendo. uns pouquinhos. Bom, a gente pode mirar nos caras que estão ali, né? Vamos vir aqui direto. Eu acho que eu vou vir aqui meter lança nesses caras aqui de armadura. Eles vão morrer aos montes. É a única coisa que eu posso fazer que eu sei que vai dar vantagem. Vamos lá. Enquanto isso, eu acho que não dá para invadir esse lugar aqui. com rapidez não, tem que ter cautela para invadir aqui. Vamos mirar nesses caras aqui. Não vai para cima. Vamos lá. Mira aqui. Só lançada na fuça. Dá para matar os caras aqui, não dá? O ruim é que esses lanceiros aqui de casca, esses agaieiros aqui são ruins, né? são unidades de tier baixo. Eu recrutei unidades de tier baixo para poder ter dinheiro e acabou que eu não fiz um exército de qualidade, né? Qualidade tão grande que eu queria. Maluco, os caras estão resistindo a muito dano aqui. Vou gastar munição deles aqui, todinha. virem aqui. Vamos mandar vários espadachins aqui nessa região aqui. Não que eles perder, a gente manda os lanceiros, né? Urukate gui me! Hati é mais lojal! Beleza, arrancamos bastante vida aqui. Ninguém morreu, porque esse jogo tem desses, né? Mata esses caras aqui, estão tacando lança na gente, vai morrer tudo no processo. Vai morrer tudo aqui, vai, joga lança nos fundeiros, doido. Os fundeiros são do cacete, mano. Olha, eles virem. Tá todo mundo morrendo pros fundeiros, vai, brinca. brinca, trouxa. Brinca! Fugiu todo mundo. Atira aqui. Beleza, aqui parece que deu certo, né? Vamos vir direto aqui. Vamos dar aquele charge bonito aqui. Vamos atacar os assaltantes de casca. Esses caras são fracos, eles não têm condições de defender. Aqui a gente tá atirando aqui, vamos recuar aqui com os caras, no modo escaramuça, eu acho que os caras vão atirar de lá de fora, melhor. Atirar de lá de fora é bem melhor. Temos um charge aqui, o inimigo é muito tanque. Aguentou o charge que nem um caramba. Será que tem como passar por aqui? Eu acho que é impossível. Nós vamos tentar. aqui a gente tem um charge bom, mas já era. Vamos matar mais um escaramuçador agora. Eu acho que a gente vai ter munição suficiente para matar. Vamos ver. Esses escaramuçadores frijos são bem fortes, cara. se a gente conseguir pegar esses caras aqui na porrada exterminar um bocadinho deles aqui dá para fazer umas paradas aqui. Vamos vir aqui. Olha a dificuldade de chegar aqui. Aqui já era, né? Tecnicamente falando. Vamos tentar avançar. Vamos vir aqui com esses caras aqui? Talvez dê para atacar mais gente aqui. Não, lanceiro não vai. Tem que ser machadeiro. aqui. Não, general... Cara, general não. Sordes do Hati. Vamos tentar pegar aqueles malucos lá enquanto a gente acerta os caras vindo para um lado e para o outro aqui. Olha que estupidez os caras tudo vindo para um lado e para o outro. Aqui eles vão ceder os inimigos eventualmente. A gente está conseguindo atravessar os caras aqui. Olha eles estão empurrando eles. Estamos conseguindo prejudicar a formação inimiga no avançar aqui. Acho que lanceiro ganha no avançar. Tem essa questão. Lanceiro consegue vencer na formação de avançar. Não tem muralha de lança que segure o modo avançar dos caras aqui. Vem para cá. Vem para cá com esses caras aqui. Acho que dá para ganhar aqui. Pelo menos dá para abrir um buraco aqui nessa muralha de lança aqui. aqui a gente está ganhando. Caramba, a névoa está chegando. Ferrou. Vai acabar com a nossa visibilidade toda essa névoa aqui. Quer dizer, visibilidade não é mira, né? Visibilidade não é precisão. Vamos lá, pedrada nos frígios. Está morrendo tudo. Está morrendo tudinho. Beleza, esses frígios já já vão fugir. Ótimo. Acabamos com os caras. GG, acabou. Se fudeu, maluco. Se ferrou, doido. Se ferrou, trouxa. Vamos pegar aqui. Mata a maioria aqui. Eles vão fugir, já era. Pronto. Agora é o seguinte, tem mais inimigo vindo aqui. eu não sei se vale a pena, eu vou brigar, eu vou tentar brigar com esses inimigos que estão vindo aqui. Aqui a gente já abriu um buraco aqui na formação inimiga. vamos mandar um espadachim em cima dos caras aqui. Caramba, olha como é que fica. Quando a gente abre um buraco na formação dos caras, eles vão indo para o lado. engraçado, eu não sabia disso. Aqui a gente já ganhou. Vamos vir para cá tomar a praça dos caras aqui. A praça dos três poderes. Ou não, não tem como passar. Agora que eu estou vendo. Lanceiros frígios, investida ruim, defesa boa. Eu vou ficar de boa parado aqui. Eles não estão me vendo. Isso é interessante. A visibilidade reduzida faz com que os inimigos não me vejam. Acho que é uma boa aproveitar a oportunidade para correr aqui. Esse cara está subindo aqui. Eu vou meter tiro nele. Vem pra cá. Vem pra cá. E o general fica aqui no meio. Caramba, que foda doido. Pegamos um bunker aqui, velocidade. Esses caras passaram direto aqui, a gente vai conseguir subir aqui pra tomar essa região aqui. Enquanto esses caras aqui estão no lugar certinho. Olha, tem um cara, olha isso aqui, uma unidade parada aqui, faz a gente ter que voltar pra lutar contra o resto do modelo. morrer pra lutar contra o resto do modelo do inimigo aqui. é muito ruim, cara. É um troço muito, muito mal feito isso aqui. Beleza, ganhamos aqui dos inimigos aqui. Nossos fundeiros não precisaram correr que nem louco pra cima dos caras. Vou vir pra cá. manda aqui os espadachins pra cima desse cara aqui. Os demais aliados aqui, eu não sei pra onde a gente vai. Esses caras vão tentar pegar pelas costas é impressão minha. Tem que ficar de olho nisso. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá. Olha só, cara, a bagunça que fica essas batalhas aqui. Esse cara tá vindo aqui pra atrasar a gente ou pra atrasanar nossa vida. Vamos ficar aqui bloquear a investida. Vamos bloquear a investida do cara com a muralha de lança aqui, né? Nossa, esses caras nem tem investida, eles nem correm direito, tá tudo cansado. Caramba, eles nem bloqueiam, eles nem tem investida, cara, eles tão horrível. Beleza, vem pra cá. mato mato aqui. Só pedrada em las cuestas. Vai acabar aqui, esses caras aqui, vão tudo se foder. O foda é que a pedrada tá caindo na gente também, né? ouvir a porrada então. Esquece pedrada. Vamos atacar esse merda aqui. Ataca nas costas esse cara aqui, pra não se ferrar. Fica aqui. Esse cara aqui tá lento, hein, maluco. Que lentidão, cara. Vamos lá. Eles sem defesa boa, mas eles vão tomar o flanqueamento aqui, vão se ferrar. Eu racho, né? Ah, tem uns caras vindo aqui, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Batalhas extremamente empolgantes e deixa eu ver definitivamente vem pra cá. Os três malucos vêm pra cá. Esses caras tão correndo da gente, isso aqui é moral deles é tudo por caralho. Atacado pela retaguarda, tá indo embora a moral dos caras aqui. Aos poucos. Esses lanceiros aqui são um problema, né? São os mais pesados que tem do outro lado. como é que eu vou ganhar disso aqui? Como é que eu vou ganhar desse maluco aqui? Vamos deixar os caras atirarem aqui, né? Vamos vir pra cá. Tem um maluco voltando aqui, olha isso. vamos charjar aqui. Vamos meter pedrado aqui nesses caras. Enquanto a gente botar os marchadeiros aqui quietinhos. Esses caras tão meio que ferrados aqui, né? Vamos vir pra cá. Dá aquele charge bonito. Você vem pra cá, volta e ataca pelas costas. Junto aqui. Tamo ganhando aqui? Aparentemente tamo ganhando aqui. Se vai dar certo por muito tempo eu não sei. Faz spear wall, porra. Meu Deus! Ah, mano, tá de palhaçada, né? Os caras não fazem spear wall, mano. Não conseguem. Isso é um problema que esse jogo tem. A questão com a parede de lança também. Vamos lá. Só vai sobrar o general inimigo e mais uma unidade de marchadeiros num cantinho do mapa. Isso é engraçado. Beleza, matamos os caras aqui, acabou. General chargeou pelas costas aqui, o general é forte. Charge aqui o inimigo, todo mundo, acabou. Pega o inimigo na porrada aqui, cerca. Surrounding. Ataca Aqui a gente botou um carinha pra... Ah, ele botou um nosso pra correr também, filho da mãe. A armadura dele tá degradando, cara. A treta tá comendo feia aqui, cara. Fura ele, maluco. Tá porrada nele, cara. Fura o cara. Pronto. Vamos pra cá. Vamos cercar esses caras na porrada aqui, acho que dá. Os fundeiros aqui. Aê. Maluco, ganhamos aqui. com esses lanceiros aqui desse lado. Foi difícil. Lembrando que conforme os caras vão debandando, a gente vai ganhando independência, a gente tá matando eles, né? Tem esse negócio também. Vamos vir aqui. Pegar tudo isso aqui. Tá todo mundo cercando os caras aqui, os anatolianos, eles vão tudo morrer. Ih, mané, vitória, derrota, os caras, tudo louco da cabeça, né? os caras que programam esse jogo aqui quer que a gente perca. Não é possível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Talvez eu acelere a batalha, vamos lá. Os caras vão quebrar logo, logo, a gente vai ganhar aqui. ataca aqui. Pronto, ataca mais rápido aqui. GG, botão pra recuar aqui. Lanceiros anatolianos estão recuando, vão aguentar. Aqui eu não sei se vão recuar, deixa eu ver. Aqui acho que eles vão ganhar da gente, olha que engraçado. aqui eles vão botar pra correr as nossas duas unidades aqui. Esses caras são muito irresistentes, velho. Não se subestime esses lanceiros anatolianos, não. Esses caras são bem ignorantes, vamos tentar pegar esses caras aqui. Vamos pegar aqui na porrada. Olha isso, eu odeio isso. A gente sabe que os caras estão indo embora, né? O jogo meio que não aceita que a gente tente matar os caras, é foda. Vamos ficar aqui embaixo. Se eu conseguir vencer esses merda aqui, eu ganho. Vamos dividir os caras aqui. Vem vocês pra cá, pessoal pra cá. Vem o pessoal pra cá, certinho. Pessoal pra cá, certinho. Vem vocês pra cá, certinho. Vem vocês pra cá, certinho. General, vem pra cá. Não, peraí, mano. Vem pra... Ô, porra. Aí, vem pra cá. Vocês vêm pra cá, certinho. Esses caras aqui, eu já não sei. O que eu vou fazer com eles? General, mas esses caras aqui, eu não sei. Vamos lá. Ataca aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar esses caras na porrada aqui. Caralho, cercaram a gente? Caralho, cercaram a gente aqui, que estranho. Beleza, aqui a gente ganhou. Aqui esses malucos estão, olha aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, eu vou pegar esses caras na porrada. Nem que eu tenha que morrer no processo aqui. Vamos vir aqui, vamos bater nesse maluco aqui. Vai lá, fundeiro, vai lá, fundeiro. Pega pelas costas, fundeiro. Mata, fundeiro. Mano, não guarda a espada não, fundeiro. O cara tá... Eita, cortou o maluco no ombro ali, na homoplata. Vem pra cá. Vem pra cá você. Vamos pegar esses malucos aqui, vamos tomar a praça do cara aqui. Maluco, que batalha insana. Batalhas insanas, a gente se vê por aqui. Eu acho que no próximo turno, acabou isso aqui, a gente vai conseguir a grande vitória, galera, que a gente queria. Acabou isso aqui, a gente ganha a grande vitória. GG. Eu vou tomar a capital do cara aqui, ele tá fudido. Vamos acelerar um pouquinho. Pronto. GG, vamos vir aqui. Vamos tomar a grande, a grande capital aqui. Olha o cara voltando. GG, galera, o cara tá voltando. O cara é burro. É nosso aqui. O cara tá voltando aqui. É nosso aqui. O general inimigo não tem mais condições de enfrentar a gente aqui. É nosso. Vamos vir aqui. Vamos prender o cara aqui enquanto a gente captura o centro da cidade aqui. Vai ser nosso. Dá a volta aqui, pega o inimigo pelas costas. Acabou pro general inimigo. GG, ganhamos. Vitória. Olha. Eu gostei dessa vitória, hein. Foi um gostinho bom. Aê. Aos poucos, o cerco vai se fechando sobre a capital do nosso rebelde aqui. E 318 é bastante. Acho que a gente ganhou essa campanha aqui. Vamos ver. 91. O maior dos reis tem 320 de legitimidade, hein. Dá pra escolher o novo deus e tudo aqui. Mas é tudo... Ué, cananita. Ah, Yan. Beleza. Falta pouquinho de legitimidade. Falta bem pouquinho de legitimidade. A gente vai ganhar na próxima... Quando a gente ganhar a próxima batalha, a gente ganha legitimidade. Se o nosso aliado não tomar essa região aqui, de Cádiz, é Sumu, eu vou lá e tomo ela pra mim. O foda é... Foda é o tanto de inimigo que tem aqui, né? Como é que eu posso vassalar aqui? Bíblos? Pô, dá pra vassalar eles. Pronto. Ah lá, vassalei mais um. 94 de legitimidade. Não tô precisando tretar com ninguém. Vassalagem tá dando uns pontos legais. Gubla é nossa facção agora. Deixa eu ver aqui. Tem uns outros caras que nem pensar... Eles nunca vão aceitar ser nossos vassalos, né? Opa, esses aqui aceitam? Ele quer Damasco? Ele quer Damasco pra virar meu vassalo? Eu não quero Damasco, sinceramente. É uma região bem poderosa, mas eu não sei se eu quero. Será que é uma boa manter Damasco? Vou entregar... Eu vou manter Damasco. Não vou entregar Damasco pra ninguém, não. Damasco definitivamente é uma região poderosa demais pra gente entregar nas mãos dos outros. Ok, a lâmina de Hachi. Eu não sei o que fazer aqui com minhas tropas. Deixa eu pensar. Vou recrutar uns dois frígios dos caramossadores aqui. Os dois carinhas aqui. Olha, tá tão quebrada as cidades que eu vou te contar. Deixa eu ver. Desfavorável. É, esse cara é um vassalo que me odeia, né? Fazer o quê? Vai continuar sendo um vassalo ainda assim. Vamos lá. Vamos passar. Cara, quase lá. 317, 95 pontos. Quase lá. O Kurunta tá vindo aqui, ó. A gente tá quase lá. Vamos fazer aqui mais um cerco aqui. Essa é a penúltima cidade deles. Veterano de Hachi. into marching formation. Vamos lá. Faz o cerco aqui bonitinho. Eu acho que com dois exércitos a gente tem condições de quebrar os caras na porrada. Vamos lá. Conserto isso aqui. Conserto isso aqui. Não, mão de obra eu não quero não. Cancela. Melhor aqui. Vamos lá. Vamos quebrar o cara aqui na porrada. Vai tomar. Não obedeceu a gente? Não quis ser rebelde? Não era a minha intenção de quebrar na porrada, não. Aê! Grande vitória, galera! Conseguimos! Ah lá, os povos do mar chegando. Eu não vou tá fazendo a vitória definitiva, tá? só se vocês pedirem. Deu uma travadinha pequena no final ali, mas tá tudo bem. Bom, 71. Caraca, a gente dominou quase todo o território. Bom, é isso, galera. Grande vitória e a gente já conseguiu 105 pontos. Olha isso, cara. Vou dizer um negócio. O maior dos reis conseguimos 320 de ilegitimidade. Por isso que a gente conseguiu. Olha... Obrigado por terem assistido, galera. Próximo episódio já estaremos dando início a uma próxima campanha. Eu ainda não tenho certeza de qual campanha daremos início. Mas fiquem de olho aí. Malditos frígios, traiçoeiros. No finalzinho do jogo os caras resolveram trair a gente, cara. Que babaquice, né? Fui!